No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre os investimentos que estão sendo feitos no transporte público do país. Disse que o objetivo é ampliar e acelerar as obras para tornar o transporte coletivo mais confortável, rápido e com preço acessível. Para isso, estão sendo investidos cerca de 143 bilhões de reais. Com esse dinheiro, nós estamos fazendo metrô, trens urbanos, monotrilhos, aeromóveis, VLTs, que são os veículos leves sob trilho, além dos corredores de ônibus ou BRTs. São, no total, mais de 3.500 quilômetros em obras de transporte coletivo. Nós começamos com 93 bilhões de reais e fomos aumentando os recursos em mais de 50 bilhões de reais, a partir do Pacto da Mobilidade Urbana, que eu anunciei em junho do ano passado. O nosso objetivo é ampliar e acelerar as obras, que vão tornar o transporte coletivo mais confortável, rápido e muito mais seguro e com preço bem acessível.